Voltei, tô super anilada pra chamar agora esse quadro que tá fazendo o maior sucesso. Você bonita, transformando vidas. Viu só? Eu tô adorando acompanhar e tenho certeza que todo mundo que assiste Você Bonita tá gostando também, porque eu bem vejo os comentários que vocês fazem lá nos posts, até na página da Patrícia. Aliás, deixa eu já vir pra cá, porque essa mesa tá linda, olha que coisa linda que a doutora trouxe. Tudo bem mais uma vez, doutora Liliane Opperman? Nossa, tá enroscando no Liliane hoje. Não tem problema. Não tem problema? Desculpa, Liliane Opperman e a Pathy aqui mais uma vez. Obrigada. Vamos lá. Você tava comentando que a Pathy tá nesse momento de efeito platô. O que é isso e como é que você vai alinhar essa estratégia novamente pra ela? O que acontece, Camila, é o seguinte, toda pessoa que tá emagrecendo, chega um ponto que você já emagreceu tanto, ela já perdeu, não pode falar. Não. Mas foram algumas dezenas. E aí o que que acontece? O nosso corpo, ele quer nos proteger da perda de peso. Certo. Então, pra nos proteger, ele baixa o metabolismo. Então, a mesma dieta que a gente fazia para conseguir emagrecer, ela já não faz efeito. E aí o metabolismo mais lento e ajustado, pra que você não continue emagrecendo, o cérebro não quer que a pessoa continue emagrecendo. Tipo um instinto de sobrevivência. Exatamente. A gente não foi programado para emagrecer, e sim pra armazenar gordura. Então, é nesse momento que a gente tem que ter estratégias pra tirar esse platô e continuar emagrecendo, deixando ela mais saudável, mais bonita, ainda mais leve. Com certeza. Mas dá uma gastura, assim, não dá, Paty? Porque eu já fiz dieta também, eu sei que quando a gente tá no efeito platô, a gente tem que tomar muito cuidado, né, doutora? Pra não desanimar, pra não ficar chateada, porque isso às vezes afeta um pouquinho o nosso psicológico. Não, eu hoje logo cedo já escrevi, desculpa. Não, eu queria saber de você, o que você tá sentindo agora e da doutora também, que me conta tudo. Hoje logo cedo já escrevi pra doutora, falei, doutora, eu acho que ela engordei, ela não engordou nada, para. É, porque a gente começa a entrar num desespero de tipo, e aí, vão parar os resultados, a gente não vai ter mais o resultado que tava tendo até então. Então, ela já rapidinho entrou com a solução. Muito bom, muito bom. E é normal, e precisa ter esse acompanhamento também psicológico nessa parte. E o que acontece quando as pessoas desistem, é que, de uma velocidade absurda, não é a mesma velocidade com que se perde, mas se ganha tudo. Porque a pessoa fala, ai, desisto, vou parar. Só que o parar é igual a recuperar tudo. Então, tá difícil, tá no platô, converse com o seu médico, converse com a pessoa que tá acompanhando, mude a estratégia, mude o treino, mude a dieta. É possível, não pode desistir. E relaxar um pouco também, porque se a gente fica nessa pressão, ai meu Deus, tô no platô, ai meu Deus... E cria essa pressão, essa tensão em cima disso, parece que é pior. Aí parece que não vai mesmo, né? Exatamente. Tanto que a experiência própria, né? A ansiedade atrapalha. Muito bom. É verdade. Bom, vamos lá. Temos aqui uma mesa que eu não... Assim, tem muita coisa que eu falo, não... Nem parece dieta, né? Com certeza isso não vai poder entrar na dieta. Me conta um pouquinho desse tipo de dieta que agora a Pathy vai fazer. Então, como o resultado dela mostrou, né? A questão de ser rica em proteínas, baixa em gordura, baixa em carboidrato, baixa em calorias, eu pensei em nós usarmos a VLCD, que é uma dieta de baixa caloria, em torno de 600 calorias ao dia. Porém, todos os alimentos que são proteicos têm aspecto visual de carboidrato. Então, é possível você comer um mousse de chocolate, esse Petit Swiss, que é maravilhoso, os biscoitos, pães, tem até pizza. Aí você vai falar, mas é carboidrato? Não, são proteínas com todo o sabor e o apelo visual do carboidrato. Por isso que é fácil de fazer. Então, você está me dizendo, Liliane... Estou te dizendo. Que esses doces deliciosos aqui, olha, bonitos demais, faz parte dessa dieta. Faz parte da dieta. E é muito simples de fazer, porque basicamente, as refeições principais, que vão ser almoço e jantar, elas vão conter a proteína, então a gente deixou aqui para ilustrar o peixe, o frango, a carne e os ovos. Bastante folhas e vegetais, isso é muito importante, porque a gente precisa agregar fibras nessa dieta, porque muita proteína, de repente, pode prender. Então, bastante cores. E nas refeições intermediárias, a gente usa os produtos, que são o café da manhã, o lanche da manhã, o lanche da tarde e a ceia. A gente optou por esse formato, porque ela treina bastante também, para não comprometer ali o treino com o estanque, e daqui a pouco vai ter treino, né? Sim, daqui a pouquinho. E assim, não passa fome, primeiro porque a proteína, ela dá muita saciedade, segundo porque tem toda a suplementação, as vitaminas, os micro e macronutrientes, tem os eletrólitos, porque numa dieta que você perde muito rápido, para você ter uma noção, é uma pessoa com IMC de obesidade em torno de um mês, uma mulher perde até 10 quilos, homem perde até 15 quilos, então é uma perda rápida. Bem rápida. Então, para não passar mal, não ter cãibra, não dar mal-estar, não dar dor de cabeça, então tenha suplementação. Por isso que tem que ter uma dieta com prescrição médica. Exatamente. E é uma dieta muito simples, para você ter uma noção, na hora que ela viu, ela falou, gente, vai ficar mais fácil agora. Sim. E agora, nessa reta final, eu quero e desejo para ela que ela consiga exatamente aquilo que ela imaginou no início desse quadro e que ainda surpreenda todos nós aí. Que legal, gente. Aí, como a Pathy falou para você, né? A vida fica mais fácil, então assim, está tudo no pozinho, é tipo, geralmente vem assim, é isso? Quer ver como que é simples? Vou mostrar para você. Vou pegar dois aqui, esse aqui é uma sopinha de frango e esse aqui é um petit suisse, que é esse de morango. Então, a quantidade de água, a gente já deixou separadinha aqui, que é em torno de 80, 100 ml, depende se a pessoa quiser uma sobremesa mais grossinha, ela põe menos água, se ela quer mais fluidinha, então a gente vai. Olha que simples. É uma coisa que você pode fazer em qualquer lugar que você esteja, né? A ideia é levar, levar na bolsa, por exemplo, ela vai viajar, ela vai viajar, me falou, meu, eu estou preocupada que eu vou viajar dia 10, como é que eu vou fazer? Eu falei, você vai levar tudo, você vai manter. Olha o cheiro, Ká. Boa. Sente. O cheiro é ótimo. Já na hora. Olha o cheiro. Você já experimentou, Pathy? Esse não ainda. Alguma coisa você já experimentou? Já. 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 Não, ela comeu, acho que o cookiezinho, não foi hoje de manhã? Hoje foi um snack. O snackzinho falou, nossa, eu estou sem fome. Sem fome. Então vamos agitar, separamos aqui uma tacinha. Uma tacinha. E não precisa nem ir na geladeira? Ah, a gente pode até deixar, não precisa, mas se quiser gourmetizar, pode deixar para dar aquele aspectozinho, né? Acabar geladinho, agora no verão. E assim, é uma dieta que ela tem fases diferentes, certo? Sim, inclusive nós optamos por colocá-la na fase 3, porque a fase 1 não iria as proteínas animais, seriam produtos também, iriam as saladas. Na fase 2, entraria a proteína no almoço. Então ela comeria só no almoço e na janta ela manteria o produto. Certo. E a fase 3 a gente usa almoço e jantar com a proteína mesmo, animal, e demais refeições o produto. Então a gente está dando aqui mais uma mexidinha, pode até levar na geladeira para deixar dar aquela engrossada. Ah, tá, porque ele fica líquido, né? Aí você põe na geladeira para criar essa consistência do mousse aqui, ó. É que eu acho que eu coloquei bastante água, mas se eu tivesse colocado menos, teria ficado mais grossinho. Entendi, com menos água, mas ela escolhe, porque ela pode até tomar como se fosse um shake também, né? Pode, de morango maravilhoso. Posso experimentar? Oh, por favor. Hoje eu estou experimentando tudo aqui, não sei se você viu, Paty. Não, não vou parar. Fala se não tem aquele gostinho de infância, sabe? Que delícia. Daquele que a gente comia de bandejinha, rosinha. É, o de criança. Aquele lá. É, o mesmo gostinho. Nossa, que delícia. Muito bom. Então, tem a primeira... São quantas fases? Então, aí depois a fase 3, que é essa que a gente utiliza. Aí tem a fase 4, que a gente já coloca um pouco mais de alguns legumes, já entra alguma coisa das frutas de baixo índice glicêmico. Mas aí é tudo calculadinho. Tudo calculadinho. Certo. E no final, vamos supor que a pessoa, ela gosta da estratégia do jejum intermitente. A gente pode montar uma dieta para jejum intermitente ou mesmo a cetogênica, aumentando as calorias. Né? No caso, a gente continua com ela superproteica. No caso, é normoproteica. Ela é superproteica na proporção de proteínas da dieta, mas para a quantidade da pessoa ela é normoproteica. Entendi. E aí, a gente aumenta a quantidade de produtos ou tamanho das carnes. Ah, tá. Que seria, por exemplo, para fazer a cetogênica. Essa dieta precisa entrar em cetogenia. O corpo precisa entrar em cetogenia para fazer esse efeito. Você sabe o que eu falo para os pacientes? A média é levar de dois dias, dois a três dias para entrar em cetose. Tá. Então, nesses primeiros dias, é onde as pessoas podem sentir alguma fome. Em dois dias, estou falando de dois dias. Em dois primeiros dias, somos mais difíceis. Passou, entrou na cetose, é maravilha. Não tem mais fome. É impressionante. E assim, ah, eu entrei no Uber, eu peguei uma balinha. Qualquer açúcar extra quebra a cetose. Ah, eu adocei com aquele adoçante de pozinho. Tira da cetose. Então, tem que ser de gotinha. Até os chás, tem que ser chás de folhas. Não pode ser de flores e de frutas. Porque pode tirar da cetose. Porque também tira da cetose. Paty, você não fez nenhuma dieta até então que entrasse nessa fase de cetogenia. Ou já? Dentro do programa? Dentro do programa. Não, antes eu já havia feito. Você já havia feito. Então, antes. E como é que faz para a gente saber que o corpo está em cetose? A gente sente alguma coisa? Ou que ele saiu também da cetose? O hálito, ele denuncia a cetose, ele é bem característico. Mas existe hoje uma fitinha, que é uma fitinha que você coloca na urina e ele mostra a quantidade. Se você já está em cetose. Ah, que legal. Então, você consegue mensurar. Olha essa sopinha. Ai, que delícia. De frango. E aí, por exemplo, essa sopinha equivale a uma refeição junto com os outros alimentos que o médico vai prescrever. Os outros alimentos são, por exemplo, a salada, os legumes, e aí entraria a sopa se fosse uma fase 1. Tá. Numa fase 2, o almoço é proteína, na fase 3, no caso, é assim. Mas vamos supor que na ceia, vamos supor que na ceia você não está afim de um paladar doce, você está afim de um paladar salgado, você já jantou, mas aí você teria direito a essa sopinha, por exemplo. Sim. Tá, entendi. E do que você experimentou, Pathy, o que você mais gostou? Olha, é difícil, porque é tudo muito gostoso. Tudo foi uma boa surpresa. Sim. Mas, particularmente, o que eu mais gostei foram as barrinhas de proteína pela facilidade, né? Tipo, hoje eu vim pra cá, eu sei que hoje eu vou embora muito tarde, que a gente tem gravação depois, enfim. Já tenho a minha barrinha de proteína na bolsa, não vou passar fome e nem correr o risco de comer alguma coisa fora do plano. Eu já acho os cookies muito mais gostosos, porque assim, sabe, Caco, quando a gente viaja e volta um pouquinho, uns quilinhos a mais, eu já ligo desesperada, falo, aí eu preciso fazer, já faço aí uns dias, já dou uma enxugada. E quando eu vou viajar, eu volto tão inchada, não sei o que acontece. Uma boa estratégia. Não sei o que acontece. E você sabe que não é só assim, né? Ele tem um livro de receitas que acompanha, por exemplo, essa omelete maravilhosa, que também é um sachezinho. A gente consegue fazer, com a metade do sachê da omelete e a metade do sachê da sopa de cebola, a gente consegue fazer uma lasanha com camadas, colocando os legumes dentro, entende? Fica gourmetizado, porque já vem um livrinho de receitas junto. E quando você fala em omelete, por exemplo, essa, tem ovo, vai ovo ou tá no pozinho isso? Tá no pozinho, mas por exemplo, se ela... Vamos supor, eu tenho paciente a minha irmã. Minha irmã não come carne de jeito nenhum, ela come ovos, queijos, que no caso o queijo não entraria na fase 3, poderia entrar, acho que na fase 5. Tá. Então, eu faço, eu indico pra ela sempre as refeições principais, ovos, e aí, se ela quiser ainda, pode usar omelete, porque ela é mais proteica do que o ovo. Tá. A omelete, produto da Etical, é mais proteica do que feita com ovo. Entendi. E tem menos gordura. É, só mistura na água também e põe na frigideira. Exatamente. Põe pra aquecer. Tem alguma dúvida, Pathy? Não. Não? Tá tudo fácil, tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. É? Então tá bom. Aquele bolo de caneca também é sensacional. Sabe aquela coisa do lanche da tarde, que dá uma vontade, assim? Eu tô aqui? É, então. É esse bolo? É, e é esse sachêzinho aí, ó, marronzinho. Você não tem noção, você coloca a água no micro-ondas, onde você estiver, lá no trabalho a gente faz bastante, coloca, mistura, e ele já, esse sim, já fica na hora. Ele já engrossa na hora, certinho, e fica muito bom. Ai, que delícia. Gente, o que eu amei, e acho que Capache falou, é essa facilidade. É claro que no começo, né, quando você tá ali no seu dia a dia normal, comendo sua alimentação normal, o corpo leva um susto ali nos primeiros dias, né, nos dois primeiros dias, mas depois entrando em cetose, fica mais fácil, pelo que eu entendi. É isso, então. Mesmo quem tá, por exemplo, hoje, é uma pessoa que se encontra com obesidade. Ela também já pode, no outro dia, já começar com essa dieta, desculpa, ou ela tem que fazer uma preparação pra entrar nessa dieta? Olha, até pode, porém, a gente sempre indica, muitas vezes, pra pessoa que tá, se ela não tem pressa de perda, se ela tem o tempo inteiro, muitas vezes a gente começa igual eu comecei com ela. No caso, a gente não começou porque ela já está no processo. Uma fase 3, adaptou, aí a gente vai observando, vai indo pra fase 2, fase 1, perdeu tudo que precisa, a gente vai retornando às fases e depois podemos evoluir pra um jejum ou pra uma dieta cetogênica, até como estilo de vida e uma reeducação. Mas esse tipo de alimento, ele tem um prazo pra terminar, né, pra terminar essa dieta? Depende da quantidade de quilos a perder, por exemplo, eu, quando eu chego 3 quilos a mais de viagem, eu faço 5 dias, assim, uma semaninha e já resolvo. Ah, entendi. E mesmo no dia a dia, né, Paty, de repente, ah, tudo bem, eu atingi a meta, né, emagreci o tanto que eu gostaria, mas eu quero continuar experimentando esses alimentos ou incluindo nessas refeições intermediárias, né, do dia a dia, que eu acho que é o mais difícil quando a gente está trabalhando no meio do caminho, né, Paty? É, pelo que eu li dos rótulos e que nutricionista tem essa mania de rótulo, né? É, exatamente. Pelo que eu li dos rótulos, da questão das calorias e, enfim, de toda a tabela nutricional, eu achei todos os produtos, sem exceção, extremamente equilibrados. Tá. Então, assim, é perfeitamente normal, tipo eu que estou nessa correria de gravação com você, você sabe como é que é? Não deu pra almoçar, você pega um dos produtos, você já está com ele equilibrado. Mesmo você estando fazendo a sua dieta normal... Só que tem que levar a tapoerzinha com todos os legumes, as saladinhas... Não, mas eu digo pra uma emergência, né, não é algo pra substituir. É, vamos supor, eu já atingi a meta, aí eu estou ali na minha alimentação normal agora, né, na minha rotina normal do dia a dia. Eu posso, por exemplo, ter esse shake, a sopinha ou a barrinha na minha bolsa, quando eu precisar ali no intervalo entre uma refeição e outra. Espetacular. Ótimo. Eu vivo assim. É, sim. Aí, ó, descobrimos mais o segredinho da doutora Liliane, porque você, doutora, está cada dia mais bonita. Obrigada. E isso é uma inspiração pra gente. Você também, viu? Muito obrigada. É realmente uma inspiração. Então, eu te agradeço. Muito obrigada. Obrigada por sempre vir assim com novidades, porque eu não sei, você deve ter noção, mas a quantidade de pessoas que você ajuda vindo aqui, né, Pathy? Certamente. E contando tudo isso abertamente, contando como você também se transforma. É lógico, a gente é humano, a gente come besteira, engorda, emagrece, está tudo certo. Faz parte, né? Faz parte. Muito obrigada. Pathy, daqui a pouquinho, já vou te puxar aqui, ó, pra aula do estanque, que exercício tem que ter também, né? Principalmente segunda-feira. Bora se exercitar, né? Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Posso deixar o Instagram? Lógico, deve. É, arroba, doutora, por extenso, Liliane, doutora Liliane, tudo junto. Doutora Liliane. Sem ópera, mas que é pra não confundir, facinho de entrar. Mais fácil. Ah, azul. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.